Terminei aqui, já vou mandar lá pra ele. A carne ficou bem molinha mesmo, derretendo o caldo bem grosso. Não ficou aquela carne de panela gordurosa, né? As mandioca bem cozidinhas. Pensa no cheiro. Com arrozinho branquinho. Alguns pedaços que chegou de começar a derreter, ficou muito bom mesmo. Os bolos estão aqui, os dois bolos. Também, porque aqui tá cheio de mosquito. Aí eu vou mandar mensagem lá pra ele, perguntando se já pode levar. Aí dá pra comer a semana toda. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí.